A delegação de São Paulo conquistou o título geral da Surdo Olimpíada Nacional 2021. Os paulistas faturaram 42 medalhas na competição, que serve como preparação para o ano que vem, quando o Brasil vai sediar a edição mundial dos Jogos. Este é o maior evento do calendário desportivo de surdos do Brasil. Participaram da Surdo Olimpíada Nacional 740 atletas de 18 estados, competidores de todo o país que mostraram não só superação, mas muita habilidade em 15 diferentes modalidades. O desafio ajuda a ter depressão, estresse, estresse, nervosismo. O mais importante é melhorar o tempo para a frente. O evento também motivou jovens e adolescentes que foram assistir aos Jogos que começaram no último sábado e terminaram nesta terça-feira em São José dos Campos, São Paulo. Incentivo não só para o esporte, mas também para a inclusão. A gente ficou com vontade de aprender, para entender o que eles estão falando também. Deu vontade de aprender para me comunicar mais fácil com eles. A Surdo Olimpíada Nacional serve como seletiva para montar as equipes que vão representar o Brasil na edição internacional, que em 2022 será realizada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Mais de 75 países já confirmaram participação. Música Música Música